No Vale do Jequichonha, o desespero de uma mãe foi tão grande que ela mesma entregou o próprio filho à polícia na cidade de Turmalina. O Fantônio Pesso conta pra gente por que essa mamãe teve essa atitude aí, ô Fantônio, por favor. É, Nicometes, a que ponto chega o amor de uma mãe pelo filho? Uma mulher de 57 anos, ela procurou a polícia militar de Turmalina e informou que o filho dela, de 35, foragido da justiça, ele precisava de ser recolhido pela polícia militar. Isso porque, além de foragido, ele é dependente químico e estava a utilizar os objetos da casa para ser trocado por substância entorpecente. E aí, ela achou que, ela decidiu que o melhor era entregá-lo à polícia, informar à polícia que ele estava foragido. A polícia militar foi até a residência da família, conversou com o cidadão, teve as devidas explicações, que ele precisava ser recolhido. E aí, é o que foi feito. Ele foi levado, fez os exames médicos, foi levado para a delegacia, foi cumprido o protocolo, a ordem judicial de recaptura dele. E ele já está à disposição da justiça no presídio. E aí, veja bem Nicomédias a situação da pessoa que é dependente química, tem essa necessidade, e a mãe nesse ato de amor. A gente tem que entender que ela fez isso justamente para preservar a vida. A questão dos objetos que ele fazia, troca dos objetos da família por entorpecente, ela viu que realmente o melhor era fazer isso. Então, a que ponto chega o amor de mãe? E o que vai aqui, Nicomédias, a nossa torcida? Para que esse cidadão, ao retornar ao sistema prisional, que ele possa entender o processo de ressocialização, ter um trabalho psicossocial com ele, para que ele até consiga se afastar do mundo das drogas, e ao retornar à liberdade novamente, que ele possa já chegar, já com essa consciência, nessa condição. Vamos torcer para que essa mãe possa ter um 2024. Quem sabe, com a notícia boa, que o filho conseguiu se abster, conseguiu ficar longe das drogas, e voltar para a sociedade, ser uma pessoa, porque com 35 anos de Nicomédias, esse cidadão tem uma vida pela frente. Então, vai aqui a nossa torcida, para que a gente possa, quem sabe, noticiar aqui, Nicomédias, em breve, que ele conseguiu, vamos torcer para isso, que ele conseguiu se livrar das drogas e ter uma vida normal. Né, Fantônio? Não só para esse caso, mas outros casos semelhantes, que acontecem aqui no cotidiano do nosso noticiário, aqui no Balanço Geral, né, é o desespero, né, da mãe, né, porque já lamenta demais o filho estar em cumprimento de pena, depois ele fica foragido, a mãe já fica, né, com aquele sentimento que a mãe é criada num outro cenário, num outro contexto, né, numa outra geração, né, tem uma visão diferente de cumprimento de normas, né, essa é que é a verdade, e agora o filho entregue para as drogas, a mãe perde o filho de novo, né, é dizer, talvez uma mãe que esteja em casa agora, fala, ah, eu não faria isso, eu preferiria deixar ele em casa, mas aí ele vai continuar ilegal com a lei e vai, em qualquer momento que sair aprontar aí, vai perder a própria vida, quem sabe ele consiga se recuperar, né, como recluso.